Foi na rodovia PR-475, na comunidade de sede Paranhos. O casal viajava nesse carro sentido quedas do Iguaçu, quando o motorista perdeu o controle da direção nessa curva e bateu de frente no caminhão, que vinha no sentido contrário. O motorista do caminhão do transporte de leite não sofreu ferimentos. Já o condutor do Fox, com placas de São Jorge do Oeste, Flávio Cotula, de 42 anos, ficou ferido e foi encaminhado ao hospital em dois vizinhos e depois transferido a Francisco Beltrão. A mãe dele, Dorildes Cotula, de 80 anos, e o marido dela, Osmar Fernandes, de 66, morreram no local. O acidente foi pouco antes das sete da manhã da sexta-feira e segundo informações repassadas por familiares aqui no local do acidente, o casal morava em sede Paranhos, a poucos quilômetros daqui, e estavam indo para Quedas do Iguaçu para exames médicos. Segundo esse familiar, que é filho da dona Dorildes, a idosa tinha sofrido um infarto há um ano e precisava ir ao médico a cada 15 dias em quedas. Exame numa médica lá em Quedas do Iguaçu, num hospital lá, que ela se tratava lá, daí estava indo para fazer o exame rotineiro e aconteceu tudo isso. Júlio ainda contou que conversou com o irmão, motorista do carro, após o acidente. De acordo com ele, o Fox teria apresentado problemas mecânicos. Diz que ele estava indo e travou o volante dele, daí ele se perdeu, não perdeu o domínio do carro, não obedeceu mais ele e deu de frente com o caminhão. Após a perícia, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Pato Branco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.